Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu monto um cilindro para recargas de carabina de PCP. Eu vou mostrar aqui para vocês como eu montei o meu, tá? Mas nada impede de você fazer outras modificações. Mas eu sempre recomendo o que eu já fiz, tá? Então vamos lá. Nessa válvula aqui, você precisa de uma torneira para o cilindro, que é isso que é o importante. E essa torneira também você precisa de uma estação de recarga. E isso aqui já vem completinho. Eu gosto desse sistema aqui porque eu acredito que em nível de manutenção seja mais prático, tá? Mas vamos lá, vamos ver as fotos aqui. Ó, essa é a torneira oficial, tá? Essa torneira aqui é oficial. Isso aqui vem qualquer cilindro escubra para recargas de PCP ou mesmo cilindros de ar respirável, tá? Para quem mergulha. Então, vamos aqui, ó. Olha a torneira aqui como que é. E já está com uma estação. Olha aqui. Olha como é. O que é importante na torneira, tá? Ó, M18 por 1,5. É essa rosca aqui, ó. É essa rosca aqui que é o importante. Porque é o cilindro de 300 bar. É essa rosca que ela utiliza. Qual que é a rosca que utiliza? M18 por 1,5. Tá joia? Essa outra numeração aqui em cima eu não sei. E essa numeração aqui embaixo eu também não sei. G5 barra 8, ou 5 oitavo, é essa rosca aqui, ó, pessoal. Quer ver? Essa rosca aqui, ó, tá vendo? É a rosca 5 oitavo, que é a padrão DIN, tá? Padrão DIN é para pressão de 300 bar. Tá vendo aqui, ó? Pressão de trabalho. Está gravada aqui, ó. 30 MPa, que é igual a 300 bar. Essa porquinha aqui em cima, que chama-se válvula de explosão. Ou seja, se você ultrapassar a pressão de trabalho, ou seja, passar de 300 bar, ela se rompe e esvazia todo o cilindro. Então, é um sistema de segurança, tá? Ou válvula de ruptura, tá bom? E aqui ela vem aqui com vários O-rings, para você fazer a instalação do seu cilindro. E esse ferrinho aqui embaixo, ela vai plugado aqui embaixo da torneira, tá? Então, basicamente é isso aqui. Ela custa aqui, está falando, olha só. Isso aqui é indicado para cilindros escuba profissional, tá? Isso aqui é um negócio profissional. O frete é grátis para todo o Brasil. Lembrando que você tem que escolher aqui, ó. Ou você pega a sua válvula, ou você já pega a válvula com a estação de recarga, tá? Só a válvula é um preço. Veja bem. Só a válvula custa 156 reais. Barato. Se você pegar a estação de recarga junto, fica 264. Lembrando que o frete é grátis. Isso que é o legal. Já vem a estação de recarga, já vem a torneira, que é a válvula. Então, já vem completinho. Sempre recomendo assim, porque assim que eu já fiz, eu sei que assim é bom. Tá bom? Existem outras válvulas que eu não trabalho, tá? Vamos adicionar no carrinho. Vamos ver a descrição aqui se tem. Descrição do item. Veja só a descrição do item, tá bom? Ó, o número do modelo é um DIN. Aí tem o G lá, não sei o que, até não sei o que essa numeração. A marca aí, tem aquela lá. Tipo, estação DIN. Estação DIN sempre é 300 bar de trabalho, tá? Então, lá o FEMIA 5, é o G. G, se eu não me engano, é rosca gás, tá, pessoal? Mas é 5 oitavo, que é onde vai instalar a estação de recarga. E o M18 por 1.5 é o que vai engatado no cilindro. Lembrando que o peso dela pesa 763 gramas, realmente essa torneira ou essa válvula é pesada, tá? E ela trabalha lá com a pressão de 300 bar ou 30 MPa ou 4.500 PSI. E ela tem a válvula de segurança, safety valve, que é, yes, sim, tem uma válvula de segurança. E a válvula torneira, que é igual a torneira de água, ela abre e fecha, yes, ok? Ela já vai com arroz KM18 por 1.5, que você pode usar em cilindros de alumínio, cilindros de fibra de carbono e etc. Ó, a torneira, tá bom? O nome disso é uma torneira, tá lá, é pra tanques, né? De válvula de tanques. O material dela é brás. Brás, se eu não me engano, é latão. Ah, eu acho que brás é latão. Pesa 518 gramas. E a pressão, o work pressure é de 4.500 PSI, que é a pressão da maioria dos cilindros, tá bom? Então vem aqui, ó, que é os kits, né? Tá aqui os o-rings, a válvula on-off, ou seja, ligado e fechado. E aqui fala bem específico, aqui eu vou aumentar, que ela trabalha com 300 bar, tá bom? Aqui vai mais detalhada ali a rosca, que é a G5, oitavo, né? Efêmia. E aqui M18 por 1.8, tá bom? Aplicações, aqui tem várias aplicações, tá? Então fala mais um detalhes aí, ok? Bom, pessoal, agora que eu já escolhi a torneira com a estação de recarga completinha, que vale a pena comprar, porque eu acho que ela é vaste da manutenção, você vai achar peças de reposição no Brasil, e tem pessoas que fazem isso, vamos escolher o cilindro, tá? Então tem aqui, ó, cilindros de 25 ml, ponto 35 ml, ponto 45 ml, ponto 50 ml. É meio litro, tá? Eu recomendo o de meio litro, que dá bastante tiro. Geralmente se a sua carabina, ela for uma carabina de alto rendimento, ela vai dar aí 300 tiros tranquilamente. Então vamos aqui, o que interessa? Lembra que eu falei pra vocês que a torneira lá é M18 por 1.5? Então aqui também tem, pessoal. Ó. Esse cilindro também tem que ser M18 por 1.5, pra rosca dar certo, tá? O frete é grátis pro Brasil, por que que eu recomendo esses cilindros de alumínio? Porque esses cilindros de alumínio, se você não quiser usar com uma estação de recarga, com um cilindro de recarga, você pode usar na própria carabina caçadora. Então é um cilindro a mais que você tem, tá? Eu, no caso aqui, vou pegar o de meio litro, porque eu quero mais autonomia. Vou pegar o de meio litro, porque eu vou usar na estação de recarga. Então vou adicionar aqui, lembrando que eu vou ver todos os detalhes aqui, ó. Tem todos os tanques, ele é feito de alumínio. Fala aqui Carbon Fiber, né, pessoal? Não é, tá? É alumínio, tá? É alumínio. Isso aqui é alumínio. Vamos lá ver aqui, pra vocês verem, ó. Aqui é alumínio, ó. Ó. É isso aqui que interessa pra gente. Vamos olhar isso aqui com carinho. Vamos olhar isso aqui com carinho, ó. Vamos dar um zoom aqui pra vocês verem, ó. High Pressure Cilindro. Cilindro de alta pressão, cor preta. Feita, o processo de usinagem dele parece que é de alta pressão. Mas a rosca tá aqui, que interessa pra gente. A rosca aqui, ó. M18x1.5. O alumínio é de 60x61 profissional. Tem uma tolerância lá, tá vendo? De milímetros pra mais, milímetros pra menos. Então é bem tranquilo. Ele usado aqui, ó. Olha aqui pra que que ela é usada, ó. Pneumatic gun, ou seja, PCPs desse cilindro, tá? Cilindro de meio litro. Ele trabalha de 30 MPa. Foi testado com 45 MPa. E o limite de ruptura dele foi 85 MPa. É muito resistente esse cilindro. E vamos aqui ao tamanho dele, ó. Esse de meio litro é 325 milímetros, ou seja, 32 centímetros. Com o diâmetro de 61 milímetros. Rosca de M18.1.5, que é o que é importante. Olha só a grossura da parede desse cilindro. Esse cilindro tem uma parede de 6.3 milímetros. É muito grossa. E o material que ela é feita é do alumínio 6061, que é o alumínio aeronáutico, é o alumínio que aguenta muita pressão. E o peso do de meio litro é de 950 gramas, tá bom? Então, essas coisas são importantes pra gente. Já escolhi o cilindro. Cliquei aqui. Já escolhi a válvula. Tá lá. E agora eu vou continuar. Já escolhi meu endereço aqui no Brasil pra entregar. Aí já vem aqui, ó. A válvula, R$264,94. O cilindro, R$266,44. O total, pessoal, deu R$531,38. Muito barato pra você ter um cilindro, um mini cilindro de recarga, tá? Pra você poder levar pra caçar, pra você poder utilizar aí com o cilindro reserva pra encher a sua carabina, tá bom? Muito barato mesmo. Lembrando que você pode parcelar, pessoal. Você pode parcelar no pagamento a prazo aqui, ó. Se você for parcelar em seis vezes, vai ficar em seis parcelas de R$88,56 sem juros. Então, você vai ter um mini cilindro de R$531,00, seis vezes de R$88,00. Ou seja, é muito, muito barato pra você ter um cilindro de recarga pra sua carabina. Que você pode utilizar a bomba manual pra encher. Você não precisa de compressor, você não precisa de nada. Você consegue encher um cilindro na bomba manual. Então, você vai ter uma autonomia pra você ir caçar, que você não precisa, por exemplo, já tá levando sua carabina cheia, você vai levar mais um cilindro pra recarregar lá. Você vai ter muita autonomia mesmo de tiro, tá? A um custo muito baixo. Pessoal, lembrando que esse valor sem dólar pode ser que suba, pode ser que baixe. Mas é muito bacana. Aí é só feitar o pagamento e comprar aí o seu mini cilindro de recarga, tá bom? Muito obrigado. Espero que tenha gostado e até a próxima.